Fala Guitar Hero! Nesse vídeo eu vou compartilhar contigo 10 acordes sombrios que você pode usar nas suas músicas sempre que você quiser introduzir uma atmosfera de suspense ou tensão nelas. Dá uma olhada nesses acordes. Fala Guitar Hero 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 E aí, curtiu esses acordes sombrios? Qual foi o que você mais gostou? Deixe um comentário aí embaixo do vídeo com a sua opinião, beleza? Você pode encontrar as tabuaturas e diagramas desses acordes no nosso site, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que você viu aí 10 acordes, mas uma vez que você aprender os desenhos deles, você pode transpor esses acordes para qualquer tonalidade. Além disso, antes de finalizar esse vídeo, eu queria te dar um aviso, eu acabei de liberar um ebook novo chamado Arpejos Impecáveis, onde eu ensino 4 dicas infalíveis para fazer arpejos limpos na guitarra. Nesse ebook você vai aprender o erro número 1, que faz com que seus arpejos, 2 métodos, 2 métodos simples para abafar corretamente as cordas dos arpejos e evitar ruídos indesejados, um exercício super eficaz para treinar diariamente e desenvolver arpejos impecáveis e muito mais. Para baixar ele gratuitamente, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Não deixe para depois. Clique agora no link da descrição desse vídeo e comece a evoluir nos seus arpejos. Um grande abraço e até a próxima.